Fala galera do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilidade? Aqui quem fala é o professor Thelma e vamos focar, camarada. Estive sumido por um tempozinho aí, porque eu estou preparando uma coisinha legal, beleza? Estou preparando uma revisão, uma super revisão para o Enem focado naquilo que mais cai. Então estou preparando essas questões, estou preparando essas aulas e logo logo estará disponível aí para a gente, beleza? Mas para não sumir totalmente, preparei essa aula aqui para a gente lembrar alguns conceitos de espelhos esféricos. Não é comum cair espelho esférico, mas se cair, com certeza vai vir uma mata. Então se liga aí, vamos lá! Construção gráfica de imagens, como que isso é feito galera? Galera, vamos imaginar o seguinte, nós temos aqui um espelho côncavo, centro de curvatura, foco e vértice, beleza? Se você não viu, veja as aulas anteriores, hein? Eu falei sobre tudo isso aqui, a formação, as propriedades dos raios, tudo analítico, se liga, hein? Se você não viu... Então vamos lá! Eu vou colocar um objeto, galera, agora, antes do ponto C. O ponto C é o ponto centro de curvatura. Eu vou colocar o objeto ali. Que tipo de objeto? Ah, vou botar uma vela. Uma vez no cursinho eu falei, vou botar uma vela de macumba. O cara começou a rezar, fez cinco... Sinal da Cruz! Imagina, né? Então tá, botei minha vela ali, galera. Vamos lá, essa vela vai produzir um raio de luz. Raio paralelo ao eixo. O que que acontece? Ele volta por onde? Lembra? Ele volta pelo foco. Muito bem, quem lembrou? Raio que eu lanço no vértice. Ele volta simétrico. Olha só. Esse tamanho aqui tem que ser o mesmo tamanho que esse, é simétrico. Raio que eu lanço no foco. Ele volta paralelo. Galera, olha só que interessante. Esse ponto de interseção aqui de todos os raios, todas as propriedades, eles passam um único ponto. E esse ponto vai ter a formação da nossa imagem. Então, o que que acontece pra formar uma imagem? Você tem que achar o ponto de interseção. O ponto onde que todos os raios se encontram. Beleza? Só isso. Então, essa imagem vai ser como, galera? A imagem vai estar entre o C e o F, centro de curvatura, em foco. A característica dessa imagem, ela é real. Por que real, galera? É chamada de real toda imagem que é formada na frente do espelho. Então, ela está na frente do espelho, então ela é real. Ela é menor que o objeto. Olha só o tamanhozinho dela. É menor. E ela é invertida. Essas três propriedades, real, menor que o objeto e invertida, você tem que lembrar. Beleza? Faz um rascunho, guarda, lembre dessas três propriedades. Real, menor que o objeto e invertida. Joia? Então, todo objeto que tiver antes do centro de curvatura, vai ter esse tipo de imagem aqui em Zé Fininho. Essa foi a primeira propriedade. Agora, vamos ver como ficaria a nossa vela em cima do centro de curvatura. Beleza? Esse ponto aqui é o ponto do centro de curvatura. Como que ficar? Bom, vamos lá. Lança um raio paralelo ao eixo principal. Ele volta, passando pelo foco. Lança um raio no foco. Ele volta, paralelo. Não é preciso fazer todos os raios. Basta botar dois. Achou o ponto de interseção? Acabou. É ali que vai formar a imagem. E olha só que legal. A imagem, galera, está no mesmo tamanho. Uma posição em cima do centro de curvatura. Então, todo objeto que estiver em cima do centro de curvatura, vai ter sua imagem também formada ali. Característica. Ela é real. Por que real? Porque na frente do espelho, formada na frente do espelho, a imagem real. Ela tem o mesmo tamanho. Opa, só forma o mesmo tamanho que quando estiver em cima do raio, ou seja, o centro de curvatura. E ela é invertida. Ela está de cabeça para baixo. Agora, vamos ver outra? Vou colocar agora entre o centro de curvatura e o foco. Está aí, ó. Coloco minha vela aí. E o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos descobrir. Lança um raio paralelo. Ele volta. Pelo foco. Lança um raio no foco. Ele volta como? Paralelo. Olha onde que os raios foram causar a interseção. Se juntarem. Passarem um para o outro, né? Olha aqui, ó. Nesse cantinho. Aqui vai formar a minha imagem. Então, galera, que tipo de imagem é essa? A imagem vai se formar antes do ponto C e as características dela. Essa imagem é real porque está na frente do espelho. Ela é maior que o objeto. Olha só o tamanho dela. E ela é invertida. Olha só que bacana. Então, todo objeto que tiver entre o centro de curvatura e o foco vai ter essa imagem formada aí, ó. Antes do C, com essas características. Agora, mais uma. Vamos andar com nossa vela, né? Vamos botar ela agora em cima do foco. Coincidente com o foco. Lança um raio paralelo. Ele volta passando pelo foco. Lança um raio no vértice. Ele volta formando o mesmo ângulo, simétrico, né? Galera, repara só. Essas retas são paralelas. Elas não vão se encontrar. Não vai haver a interseção. Se não há interseção, não tem como formar uma imagem. Se você gostaria de ver isso, pega uma colher que dê para ver sua imagem, bem brilhante assim, né? E você aproxima. Você vai ver ela de cabeça, você vai ver você de cabeça para baixo. Vai chegar um ponto que você encontrar o foco, você vai sumir. E depois que você aproxima, você vai ver você gigante. Vai mudar. Então, galera, você pode pegar uma colher e fazer esse teste aí para você ver. Então, a imagem em cima do foco, ela é chamada de imprópria. Beleza? Ela não forma. Essas linhas não se encontram. Elas vão se encontrar no infinito. Alguns livros falam isso. Mas é chamada de imagem imprópria. E agora, mais uma do espelho côncavo. Vê que estamos só no espelho côncavo, né? Andei com a nossa velhinha. Está entre o foco e o vértice. E olha só. Vamos lançar o raio. Lanço um raio paralelo ao eixo. Ele volta. Passando pelo foco. Lanço um raio no vértice. Ele volta simétrico. Galera, aqui esses raios aqui não se encontram. Mas se eu fizer o prolongamento do raio refletido, do raio refletido, o prolongamento, eu vou ter nossa imagem. Olha só. A imagem vai se formar atrás do espelho agora. Então, que características que eles vão ter? A imagem atrás do espelho. E ela vai ser virtual. Porque imagem atrás do espelho é chamada de imagem virtual. Ela é maior que o objeto. E outra, e ela é direta. Ou direita. Tanto faz. Esse espelho é aquele do dentista. Você já viu o dentista botando assim para examinar o dente, assim, as cales do dente e tal? Ele tem a função de ampliar a imagem. Muito comum em um consultório de dentista esse espelho. Que tem, ele coloca, é só colocar o dente entre o foco e o vértice. Joia! Então, matamos aqui, matamos essa galinha aqui para o espelho convexo. Ou, desculpa, côncavo. Vamos ver agora o espelho convexo. Olha só. Vou botar o objeto em qualquer posição. Qualquer posição na frente desse espelho. Lembre-se, esse aqui é o convexo. Olha só. Lanço um raio paralelo, faço o prolongamento, desculpa a direção dele. Lanço um raio no centro de curvatura, ele volta sobre si mesmo. Lembra das propriedades. Olha só. O ponto de interseção, o ponto de interseção dos prolongamentos agora vai formar nossa imagem. Beleza? Então, nós temos a imagem formada aqui. um ponto de interseção. O tipo de imagem é essa? Atrás do espelho, então ela é virtual. Então, vamos lá. Virtual, direta e menor que objeto. Esses são as três características que você tem que guardar do espelho convexo, beleza? Virtual, menor que objeto, direta. Esse espelho, lembre-se, é aquele do busão que fica lá atrás, assim, ou que aquela galera usa no retrovisor, aquele, aquele, o esférico lógico, aquele pequenininho, que tem a função de ampliar o campo visual. Então, ele diminui as imagens para assim você ter uma maior visão do campo visual. Shoya. Então, galera, resumo, resumo da ópera. Vamos lá? Se eu botar o objeto, onde que vai formar a imagem? Entre o C e o F. Se eu botar o objeto aproximar, ele também vai se aproximar, ó, a imagem. Se eu botar esse centro do centro de curvatura, no côncavo, né? Esse aqui são todos côncavo. Olha só. Vai, mesmo tamanho, né? E se eu botar agora aproximando, você está vendo? Se eu estou aproximando, o que acontece com a imagem? Ela vai se formar aqui, ó. E quando eu botar no foco, né? Em cima do foco, não haverá imagem. E quando eu botar entre o foco e o vértice, vamos ter uma imagem virtual atrás do espelho. E no convexo? No convexo, ó, mesma coisa. Se aproxima, a imagem sempre vai ser menor, olha só. Mesmo encostando no espelho, a imagem vai ser menor. Sempre menor. Menor que o objeto. Galera, chegamos ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Participe mais que eu vou estar mais presente, beleza? Estou preparando as aulas, a supervisão. E gostaria, o que você gostaria de saber mais do Enem? Eu estou preparando aulas de mecânica, potência mecânica que cai bastante. Conceito de energia e eletricidade. Só aula focada em questões do Enem, questões semelhantes lá no Enem. Beleza? E logo, logo, lá para o final de julho, mais ou menos início de agosto, eu vou lançar dentro da minha plataforma. Beleza? Joia? Então participe que vamos cá. Valeu, obrigado.